Então tipo, bem rico é uma questão de perspectiva Tipo, é um dos argumentos que os liberais, os liberais mais chatos, como todos nós, vocês são também, vocês podem não admitir É de que cada um de nós aqui vive muito melhor do que qualquer rei da Idade Média Que a gente não morre de diarreia, a gente tem vários restaurantes e não é tão óbvio assim Óbvio que é Não é tão óbvio assim Eu prefiro ser um bundão que eu sou hoje do que ser um rei na Idade Média Claro, mas quando você para pra pensar e lembrar das coisas que você tem acesso hoje, etc Mas quando você pensa um rei e tal, a galera não tem Quando você vai na rua, se você for no meio da rua e perguntar pro cara Você acha que você vive melhor que um rei de 100 anos, 200 anos atrás? O cara vai achar que não De 200 anos atrás? Eu não sei Será que vive mesmo? Porque o rei podia morrer de, sei lá, de várias doenças e não sei o que Mas também ele comia as melhores comidas, ficava com as melhores mulheres Mas as melhores comidas de tipo, de um lugar que não tinha nem geladeira, sabe? Ah, bom, mas você cara, uma caça, né? Churrasco é sempre bom, né? Depende, o churrasco tem grandes técnicas de... Pô, churrasco tem que ter que ter, que você mata o bicho, corta ele, põe sal e acabou Tem cortes mais nobres, tem sais mais bem elaborados Pô, churrasco é uma coisa, é uma arte o churrasco Pô, é o liberal que fala essa porra, né? Qualquer pessoa inteligente Aí você tá sendo liberal ao ponto de você achar que um consenso liberal é algo que qualquer pessoa inteligente tem que concordar Mas isso é um consenso liberal ou isso é um consenso da humanidade, da sociedade em geral? Não, porque esse é um argumento liberal pra mostrar que apesar das desigualdades Todos estamos melhores do que no passado, entendeu? Que apesar da distribuição desigual de riqueza, tá todo mundo mais rico Com certeza E aí o argumento socialista é, não, tem gente rica porque tem gente pobre Não é isso, na verdade Tem gente rica porque tem gente pobre? Mas é que isso não faz muito sentido Faz um pouco de sentido porque pra você ter o cara que é rico tem que ter o cara que é pobre Quem acredita? Não, pode falar o contrário? Mas porque ele é rico relativo ao quê? Não, porque quem acredita que a riqueza é fruto de exploração Acha que pra um cara ter muito, ele foi tirando de vários que tem pouco Isso é basicamente o político Não O político é a vanguarda moral da sociedade O político é aquele que trabalha mais do que qualquer indivíduo dentro daquela sociedade São os seres mais evoluídos, superiores, que inclusive deveriam ter os seus salários quintuplicados Pelo sacrifício que eles fazem pela humanidade Os maiores gênios da história do mundo foram políticos Porque eles mesmo que escreveram o livro de história Bom, verdade, a gente é patrocinado pela... Bom, verdade, a gente é patrocinado pelaбиção Bom, verdade, a gente é patrocinada pela dzisiaj